Quem é a Deus? DJ Vamos lá Parapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapalapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Haupt America wapapapapapapapapap Estou me machucando Você está me machucando, você Dá licença, vem lá Que mania que você tem de ficar no lugar do Carlão né A comparação é ruim. Você fica muito pequena aí nessa cama quando eu lembro dele. O que você quer comigo? Você não disse que tinha urgência pra falar? Olha só, você quer fazer chantagem pra dizer que não fui eu que organizei o programa de TV? Você tá atrasado. Ele já sabe de tudo. Eu pensando que tava demorando pra sacar. Vocês aí, podem. Bom, enquanto você fica aí, sabe, tentando ligar seus neurônios, você bem que podia tentar me ajudar, né, no meu próximo passo da recuperação do Carlão. Caraca, vai ter mais tiro? Vai, de Magno 44. Essa que eu não sei, sabe, se eu vou usar o seu tempo. E quer te deixar muito feliz, né, ferrar com o Carlão de novo. Lembrei, preciso de um favor. Avisa com os amigos bicheiros que aquele papo da polícia ocupar tudo qualquer morro é só papo de eleição, hein. Não vai ter, não. Eu só queria esse aqui. Não, eu não gostava de saber. Mas o que é mesmo te tirar daqui é o Carlão. Ele tá morto. Você matou. Você tá com inveja? Porque tá doendo nele. Olha aqui. Por sua culpa, eu agora vou ter que tomar mais cuidado. O Carlão tem mais nada a perder. Agora tá louco. Até me sequestrou. Tô com medo que eu esteja dormindo aqui e ele apareça aí. Ah! Então você sonha com ele vindo atrás de você? Pelo visto, você tá sentindo mais falta do que eu, né, do grandão. Quer saber? Eu cansei dessa brincadeira. Vem aqui que eu vou te mostrar quem é que gosta de barra. Vem. Ô meu filho, olha só. Nós dois somos viúvas do mesmo cara que não tá nem aí pra nenhum de nós. Não, a minha é da aldeia. Pois é. Quem sabe no final do dia não passa a nossa frente. E se não for de revólver, eu quebro na porrada. E finalizo o rap detonando de granada. Parra pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa. Tchau. Tchau.